Nós falamos muito aqui do bolsonarismo, das investigações da ABIN, vamos falar agora um pouquinho do governo Lula. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, negou hoje que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tenha tentado interferir no processo de sucessão da Vale. O plano do governo, e a gente sustenta a nossa apuração aqui na CNN, era emplacar o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, para o comando da mineradora. O governo não tem que indicar o nome e, muito menos, ele interferir na governança da Vale do Rio Doce. É uma empresa listada em bolsa, é uma empresa que tem sua natureza jurídica, é uma empresa que tem sua governança própria e o governo respeita essa governança e a divulgação de que nós estaríamos impondo um nome para ser presidente executivo da Vale é algo que fere gravemente a natureza da Vale do Rio Doce. Nos últimos dias, fontes relataram à CNN que o presidente Lula atuou para colocar o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, à frente da companhia. Para conseguir a indicação, Alexandre Silveira telefonou aos acionistas da mineradora a pedido de Lula, dizendo que o chefe do executivo gostaria de ver Mantega no cargo. Na próxima quarta-feira, dia 31, o conselho de administração da empresa se reúne para decidir se o atual presidente Eduardo Bartolomeu permanece no cargo. O ganho mensal do CEO da mineradora é de quase 5 milhões de reais. Como para a análise, vou começar com a Clarissa dessa vez. Clarissa, o ministro Alexandre Silveira veio hoje a público bastante acuado, dizendo que tinha sido alvo de inúmeras críticas, de injustiça, tanto ele quanto o Lula, questionando a nossa apuração e de toda a imprensa de que Lula tivesse feito, ou ele mesmo, o ministro, tivesse feito ingerência junto aos acionistas da Vale para colocar Guido Mantega na presença da mineradora ou no conselho de administração, dizendo que era tudo uma grande invenção, uma grande mentira. A gente sustenta a nossa apuração. Então, nós temos esses relatos de diversas fontes, essa interferência ocorreu. O que faz o ministro a, praticamente, a dizer de público o que ele disse em privado? É aquela coisa, uma mentira repetida muitas vezes vira verdade, né? Porque o que o ministro Alexandre Silveira fez, basicamente, foi, depois de observar ali a consequência do que estava sendo praticado e observar e se constatar no governo federal de que a situação ficou, de fato, insustentável, que não tinha como seguir adiante, o ministro vem a público e diz o seguinte, o presidente Lula jamais iria interferir diretamente na Vale. Ah, bom, diretamente não. Era só uma leve sugestão, uma leve pressãozinha de um presidente da República, como se isso fosse pouca coisa, né? A pressão de um presidente da República, que ela venha num peteleco, ela é enorme, ela é imensa e ela tem poder, sim, de praticamente achacar a direção de uma grande empresa privada. Porque quando o governo tem, nas próprias mãos, o poder de controlar concessões, contratos, influenciar grandes negócios que impactam numa empresa dessa magnitude, com capital aberto, como que a direção não vai levar a sério uma simples sugestão soprada no ouvido por um ministro de Estado? Ah, olha, acho que se vocês botarem o manteiga, o Lula vai ficar feliz. Mas como é que você não leva a sério isso? Tem como não levar a sério? É a ideia, pode ser uma borboletinha ali, vira uma ventania ali na frente. Mas a sociedade também tem condições de reagir, né? E a sociedade reagiu. As ações caem, a opinião pública reclama. Agora a gente vê alguns tipos de avaliação também dizendo, não, o Lula recuou, é saudável que um governante recue. O que ele está tentando era uma interferência direta numa empresa privada. As pessoas parecem que tem muita dificuldade de aceitar isso. Em 2020, acabou o acordo de acionistas da Vale. O BNDES vendeu a sua participação dentro da Vale a previ que não é do governo, é dos aposentados do Banco do Brasil, deixou de ter mais de 10% na Vale. E com um objetivo nada republicano. Ah, ele recuou, que bom que ele mudou de opinião. Não, e com um objetivo zero republicano, que é reabilitar um amigo, um aliado. Quase que pagar uma dívida histórica, uma reparação histórica que na avaliação do petismo é devida a Guido Mântega, é o que a gente estava falando mais cedo, falamos no Arena, falamos disso aqui hoje também. Guido Mântega tem suas credenciais. Ele foi um ministro importante, ele teve uma atuação governamental extremamente relevante, ele tem problemas no seu currículo também. Ele tem como levar esse capital profissional para o mercado e conseguiu uma boa posição. Ele pode ser um ótimo consultor, ganhar muito dinheiro em mil tipos de atividade. O que está sendo feito aqui não é arrumar um emprego para Guido Mântega, é tentar reabilitá-lo, é lhe dar uma reparação, como tem sido feito com várias figuras do petismo desde o início desse governo. E é algo que eu estava falando mais cedo. Lula não teve uma segunda chance dada pelos eleitores para que ele possa dar uma reparação aos seus colegas. Ele teve uma segunda chance para provar que ele vai fazer um governo diferente. Cris, eu queria trazer para você a seguinte reflexão. O governo vai em relação ao que ele chama de empresas estratégicas para o país, ele tem essa convicção de que essas empresas são estratégicas e que elas são muito importantes para o desenvolvimento do país, cruzando algumas linhas. Já seguindo o que vinha sendo feito no finalzinho do governo Bolsonaro, ele foi desmontando algumas estruturas importâncias na governança da Petrobras. Depois ele avançou tentando, via Supremo Tribunal Federal, reestatizar a Eletrobras, porque é isso que aquele processo que está lá, parado também no Supremo, não conseguiu ir à frente, significa. Agora ele vai além, ele tenta interferir indiretamente com ameaças numa empresa 100% privada. O que isso significa em termos de percepção, de insegurança política? O que isso vai passando para o mercado, vai dando de impacto para a imagem do país? Bom, Raquel, isso que você pergunta acaba tendo, foi respondido, vamos dizer assim, pela própria variação, repercussão na Bolsa sobre o valor das ações da Vale, que acabaram caindo por conta dessa interferência. Quando veio a notícia de que o governo não iria, houve uma recuperação também no preço das ações da empresa. Então, a principal preocupação dos agentes do mercado é com relação a como que o governo pode, eventualmente, se emplacar um nome defendido pelo governo, qual vai ser a governança da empresa daqui para frente. Se não conseguir emplacar, eventualmente, isso vai repercutir de uma forma negativa em termos de alguma dificuldade que o governo possa criar para a empresa. Então, dos dois lados, acaba gerando uma certa dúvida, uma certa apreensão, não apenas dos agentes econômicos aqui, mas também passa uma imagem negativa lá para os investidores estrangeiros, que, aliás, o governo mandou alguns representantes para o Fórum de Davos, tentando mandar boas notícias para os investidores justamente para atrair investimento aqui para o Brasil. Mas a gente está vendo, de certa forma, uma, não é novidade nisso também, tinha ficado muito claro, de que o governo tem essa visão desenvolvimentista, de que o governo acredita que essas grandes empresas, elas, na verdade, são as grandes impulsionadoras de desenvolvimento. E daí a gente vê, de novo, algumas ações relacionadas à Caixa Econômica, relacionadas à Petrobras, relacionadas a essa tentativa de recuperar o controle da Eletrobras, e agora também tentando interferir na questão da Vale. Então, a imagem e o recado que passa para os agentes econômicos não é boa, porque, como eu disse, fica a dúvida. Se, eventualmente, consegue emplacar, qual vai ser a governança da empresa daqui para frente? Se não emplacar, eventualmente, como que vai ser essa relação entre a empresa e o governo? O próprio ministro Alexandre Silveira disse que a relação, hoje, entre a empresa e o governo não é boa. Então, não é boa por quê? Então, é essa dúvida que se gera e ela pode acabar extrapolando para outras áreas do governo que estão funcionando bem. Você citou o ministro Fernando Haddad, que, aliás, o mercado tem como uma excelente surpresa, uma boa... Uma boa... Que está realizando um trabalho bom à frente do Ministério da Fazenda, especialmente na questão, na gerência das contas públicas, no aspecto fiscal. E, eventualmente, esse tipo de coisa aumenta essa dúvida, se, eventualmente, daqui para... E mais para frente do ano, se o governo não pode tentar, por exemplo, mudar a meta. Então, enfim, esse nível de intervencionismo vai contaminando também outras áreas do governo, que, inclusive, vão indo bem, como eu falei, como é a área tocada pelo ministro Fernando Haddad. A Eletrobras vem sentindo muito isso, né, Cristiano? Essa animosidade com o governo vem pesando nos papéis, vem dificultando a empresa a realizar investimentos, a ter mais fôlego financeiro. Quando teve o apagão aí mais recente, o governo tentou responsabilizar a empresa de alguma forma, depois ficou claro que não era a responsabilidade da Eletrobras. Você vai travando a companhia, vai ficando mais difícil para ela circular. Agora, Clarissa, eu comentava mais cedo na abertura do jornal, terceira tentativa do governo de reabilitar Guido Mantega. Tentou na equipe de transição, depois tentou no Banco Interamericano de Desenvolvimento, agora tentou com a Vale do Rio Doce. E é importante que se diga, a questão não é a figura dele, é o que ele representa. A gente vai ter que esperar para ver, né? Já são três tentativas, eu também imaginei que já tivesse desistido a essa altura do campeonato. Mas também havia muito ceticismo, muita gente nem imaginava que Lula fosse tentar reabilitar politicamente Dilma Rousseff, que inclusive houve um trabalho para escondê-la durante a campanha dentro do PT. E ainda assim, depois que o presidente tomou posse, deu um jeito de alocá-la lá no comando do Banco dos BRICS, uma posição ali de enorme prestígio. Já havia ali um discurso dentro da cúpula do PT de que talvez fosse bom pensar numa posição de Dilma que fosse no exterior, porque a avaliação de que em alguns segmentos ela ainda acumula um determinado prestígio e tal. E ainda assim, Lula insistiu em fazer essa reabilitação. A gente viu também esse movimento de maneira diferente, claro, não estava com a imagem tão machucada, digamos assim, com a luz do Mercadante. Houve uma resistência também na acomodação de a luz do Mercadante no BNDES, o presidente Lula insistiu. A gente assistiu aí todo o processo para alterar a lei das estatais com o objetivo de fazer a reabilitação política de quadros próximos, quadros da confiança do presidente Lula. O que me chama a atenção é que, como eu estava dizendo, não se trata apenas de acomodar no governo aliados importantes, conselheiros que Lula considera relevantes. Não é disso que se trata, não é isso que a gente está vendo acontecer, porque para isso Lula poderia simplesmente nomear Guido Mântega para algum outro cargo no governo. Não pode, ele tem a restrição por causa da condenação do TCU. Ou poderia, mas haveria outras formas, você pega até José Dirceu, é uma figura que participa ativamente nos bastidores. Mas está em curso o processo de redenção do José Dirceu, ele disse numa entrevista aqui para nós, que quer participar novamente do debate público, que é inocente e que está à disposição aí para dar conselhos ao Palácio do Planalto. Dirceu quer redenção. José Dirceu só vai agora sair aos holofotes, porque ele já está em redenção dentro do PT faz tempo, com essa redenção consolidada dentro do seu partido. No caso de Guido Mântega, me parece um movimento muito parecido com o que foi feito com Dilma. É quase a ideia de que Lula entende que são figuras que foram injustiçadas pela história, de alguma forma. Só colocar o Cristiano nesse nosso debate. Cristiano, essa redenção dessas figuras que na avaliação de Lula foram tão injustiçadas quanto ele, vale a pena? Esse esforço do governo? Olha, Raquel, eu acho que do ponto de vista partidário, acredito eu que faz, sim, todo sentido para o partido. São pessoas que, eu estou falando sobre a ótica dele, Lula, são pessoas que foram, prestaram serviço ao partido. Faz parte também da própria narrativa criada pelo PT, sim, de que tudo isso foi uma perseguição. Lula sempre contou com o apoio incondicional de várias dessas pessoas que sempre estiveram ao lado dele, seja apoiando determinadas políticas, fazendo defesa em relação a desgastes que o partido sofreu, seja liderando a bancada no Congresso Nacional. Então, sobre a ótica política e partidária também, faz todo sentido para o governo, não para o governo, para o presidente Lula e para o PT reabilitar. Lembrando que a gente tem, o presidente Lula tem uma força maior que o PT, mas ele também precisa, ele quer deixar o legado dele, deixar o partido absolutamente estruturado, revitalizado e com alternativas para conseguir continuar disputando eleições e sendo competitivo. Então, sobre a ótica do partido, faz todo sentido. São pessoas históricas que fundaram e criaram o partido com eles, então, nada mais, vamos dizer assim, natural para o presidente do que garantir a essas pessoas uma posição de destaque. Óbvio que o partido precisa de renovação, mas isso não significa necessariamente abandonar essas pessoas, que para ele, para a trajetória, para o Lula ter conseguido criar o partido, foram fundamentais. E acho que tem um ponto também de dizer, não fazemos meia-culpa, isso não aconteceu, é tudo perseguição.